Você sabia que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina é a primeira do Brasil a ter um observatório da violência contra a mulher? Um termo de cooperação assinado entre o Parlamento e outros órgãos do Estado permitiu a criação do espaço. O objetivo é coletar e reunir informações que vão servir de base para a construção de ações e políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero.